Música Oh, que chame não há de, Puxa e de amor, Oh, que chame não há de, Oh, que chame não há de, Puxa e de amor, Oh, que chame não há de, Puxa e de amor, Oh, que chame não há de, Oh, que chame não há de, Puxa e de amor, Oh, que chame não há de, Oh, que chame não há de, Oh, que chame não há de, Puxa e de amor, Oh, que chame não há de, 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.